Toda vez que acorda eu sei, eu sei Se o meu tempo acabou passando tão devagar Volta logo, diz que não vai devorar Quero tanto te abraçar, te fazer bem Primavera faz de novo um temporal Flores que não tem igual Amor sem fim, vento me traz Você é um, leve como ar Eu vou assim, vou correndo até De onde é que as mãos vão se encontrar Toda essa saudade louca vai se acabar Toda vez que acorda eu sei você Sinto que o meu tempo acabou passando tão devagar Volta logo, diz que não vai demorar Quero tanto te abraçar, te fazer bem Primavera faz de novo um temporal Flores que não tem igual Flores que não tem igual Amor sem fim, vento me traz Você é um, leve como ar Eu vou assim, vou correndo até De onde é que as mãos vão se encontrar Toda essa saudade louca vai se acabar Toda essa saudade louca vai se acabar Sem fim, te amar Te amar, gente De onde é que as mãos vão se encontrar Toda essa saudade louca vai se ter Obrigado.